Vai acontecer milagre, oh Jagui Vai acontecer milagre, oh Jagui Uh, o teu Deus é louco Vai acontecer milagre, oh Jagui Vai acontecer milagre, oh Jagui Uh, o teu Deus é louco 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 Aquele olhar Milagre, milagre Vai acontecer Milagre Oh, Jaque Vai acontecer Milagre Oh, Jaque Uh, uh, uh O teu Deus é fulgor Seja assarado Uh, uh, uh Se ele vai sair do todo Vai acontecer Milagre Oh, Jaque Vai acontecer Milagre Oh, Jaque Uh, uh, uh O teu Deus é fulgor Oh, Jaque In Ove Ou, Jaque Oh, Jaque Eu conheço aquele olhar Se prepara, ó igreja Pra humildade acontecer Milagre, milagre Vai acontecer milagre Hoje aqui vai acontecer milagre Hoje aqui O meu Deus é bom Vai acontecer milagre Hoje aqui vai acontecer milagre Hoje aqui O meu Deus é bom Vai acontecer milagre Hoje aqui vai acontecer milagre Hoje aqui O meu Deus é bom Hoje aqui vai acontecer milagre 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 Vaiar com o céu